Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como fazer uma consultoria financeira. Esse vídeo foi motivado pela solicitação de alguns dos meus alunos que pediram para falar de maneira bem simples como fazer uma consultoria financeira. Olha, eu vou te falar aqui sobre como eu faço consultoria financeira na maioria dos casos, tá? Basicamente, parte da identificação da estrutura de custos que a empresa tem. Quase sempre, quando uma pequena ou média empresa me chama para fazer uma consultoria financeira, ela quer saber se a estrutura de custos dela está bem montada. Então, parte daí o início do trabalho de consultoria financeira. Examinar toda a estrutura de custos, quais são os custos fixos que a empresa tem, quais são os custos variáveis que ela tem, como é que ela está fazendo a apuração desses custos e como ela está usando a incorporação desses custos para a definição do seu preço de venda. Que é o segundo momento de todo o trabalho de consultoria que eu faço. Pelo menos na maioria dos casos é assim sim. Faço a estrutura, levantamento da estrutura de custos, depois a definição do preço de venda. Normalmente eu uso a regra do markup, tá? E se você não sabe exatamente o que é o markup, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que vai te levar para um outro vídeo que eu falo sobre markup, que tem lá uma simulação de preço, um simulador de preço. E aí eu te explico direitinho como é que se faz a formação de preço a partir de um simulador de preço com base na técnica do markup. Mas essencialmente o segundo passo é definir o preço e esse preço tem que ser definido da melhor maneira possível obedecendo a estrutura de custos, respeitando a estrutura de custos da empresa. Feito a definição do preço de vendas, a terceira etapa é a identificação do ponto de equilíbrio. Ou seja, aquela quantidade mínima que a empresa tem que faturar para pagar todas as suas contas. Na medida em que eu tenho uma estrutura de custos, que eu tenho preço definido, fica fácil também de definir um ponto de equilíbrio, que é aquele ponto a partir do qual a empresa passa a ter lucro. Qualquer unidade que ela venda, a partir daquele momento ela passa a ter lucro. Então é importante para o empresário saber essa informação. É importante que o empresário saiba quanto ele tem que vender, faturar no mínimo para poder pagar todas as suas contas e qual é o ponto a partir do qual ele passa a ter lucro vendendo uma unidade a mais. Então essencialmente é isso, grosso modo é isso. É claro que uma consultoria financeira vai exigir uma série de outras ações acessórias a isso. E se você tem interesse em aprender mais sobre consultoria financeira ou se você tem mesmo interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora e lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por vir assistir, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.